olá gatonas tudo bem olheu aqui de novo clady rock gatonas perdão viu essa semana foi uma semana muito atarefada não deu pra gravar nenhum vídeo mas hoje estou aqui pra alegria de todas ok então hoje eu vou responder uma tegue que é meu passado me condena né então vamos a primeira pergunta eu vou olhar para baixo né que ele tá no caderninho as perguntas daí eu tenho que falar número 1 já cortou o seu próprio cabelo sim já cortei o meu próprio cabelo e se arrependeu disso não porque eu adoro fazer loucuras no meu cabelo bota o pinto de branco de louro de vermelho corto a gente depende muito do meu astral 2 já brigou com uma amiga por motivos inúteis sempre porque minha amiga são minhas filhas e minha irmã minha mãe então eu brigo sempre mas mesmo dia fazemos as prazes já quebrou algo e fim número 3 já quebrou algo e fingiu que não foi você não eu sempre fui muito atrevida eu fazia as coisas e dizia até porque eu apanhava eu estava mesmo sem sem ter culpa então não tinha pra que eu dizer que não fui eu porque já vinha lá a palma de toró na betinha era fogo ela não é que ela ainda é viva 4 já tocou a companhia de algum vizinho e saiu correndo fiz isso muitas vezes principalmente quando eu morava no sertão lá em patos e tinha a casa de uma moça velha que eu adorava tocava e corria e ficava olhando nas bichinha botar a cabecinha na 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 varanda fiz isso muitas vezes a vamos a quinta pergunta já passou trote claro claro que passei trote até pro meu marido a minha filha aqui aqui é foguinho na roupa ligava com a vozinha diferente mas ele nunca caiu sabe que ele é mais esperto que eu é mala 6 já fez parte de alguma gangue isso não eu tudo que eu faço é só só 7 brincava de verdade ou consequência contem uma história engraçada se obrigava de verdade não eu não tenho nenhuma história tenho pra contar gente eu não era gente eu estudava no colégio estadual do roger chegando lá eu já estava no final do ano e fui suspensa o diretor disse só entra com a mãe eu conheço a minha mãe lógico que eu não ia dizer isso até porque eu já estava quase reprovada disse uma ladeira que tinha assim é fui lá tem um monte de lavadeira de roupa aí cheguei pra onde só eu lhe pago tanto não lembro quanto eu pago tanto para a senhora e amanhã eu fui lá na 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 secretaria ali do meu colégio e dizer que é minha mãe aí ele vai fazer o sermão a senhora disse que vai me pegar vai bater tudo isso expliquei bem direitinho e a senhora a senhora fez mas como nós eu tinha várias amigas minha boquinha é solta contei a uma amiga não adiantou oito dias cheguei eu tava deitada minha mãe ó na orelha vinha cá sujeita que foi você passou levou uma uma mulher não por ser lavadeira dizendo que era sua mãe aí foi uma amiga por nome de a janete que disse para a mãe dela mãe dela disse para mim final da história apanhei fui para o diretor com a minha mãe e fui reprovada sempre eu fui assim é oito já pegou coisa de alguém sem ele te emprestar não não gosto não não gosto eu gosto de sempre eu gostei de ter as minhas coisas não gosto de nada emprestado não se dava pra comprar tudo bem se não dava ficava moada mas não 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 pegava não já colou na prova até na universidade eu colava imagina ginásio científico em dia todo o tempo né primário sempre minha queridas sempre minhas queridas quais os erros de maquiagem que você cometeu no início gatas eu cometo todos mas eu tô aprendendo com as minhas amigas agora mesmo agora mesmo minha esposa tá me contando aqui e tá dizendo que minha sobrancelha tá pintada uma de um jeito hahaha a palhacinha do youtube deixa pra lá gente só tô calonóis tem tudo e eu bom gente eu faço sempre meu marido ele fica ele fica olhando sabe mas eu nem ligo eu deixo do jeito que tiver também tá linda maravilhosa charmosa então nem ligo se tiver feio bom gatonas essa sim o final disso pra você te guiar é algumas amigas eu vou citar o nome de quatro ou cinco mas eu tenho ligeira impressão que elas já fizeram então é a jessica raiane a simone esperta a andrea rodrigues a priscila maquiadora e monica martins gostaria gatonas que vocês respondessem essa tag ok é então beijo o forte guardado o caderno direito um beijo da gatona clay rock ao 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 e certo que mandando pra vocês ao 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 by